Bota na cabeça que estilo não é marra, e aí Marquinhos DJ, faz o sample de guitarra. Faz o sample de guitarra. Produções e mixagens, Marquinhos DJ, faz o sample de guitarra. Bota na cabeça que estilo não é marra, e aí Marquinhos DJ, faz o sample de guitarra. Produções e mixagens, Marquinhos DJ, oh, 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 bravo, da MTC. Faz o sample de guitarra. Faz o sample de guitarra. Baila do DJ Marquinhos, essa acorde o tempo inteiro. E aí, DJ Marquinhos, sample é o gaiteiro. Produções e mixagens, Marquinhos DJ, oh, 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 bravo, da MTC. Ha, 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 ha.